Eu não espero por ti A paz este afinal Tô dando esse ser E te agora Volta Fica comigo Só mais um monte Que é estar junto E pra ti Volta Viva comigo Não me desplace É noite nossa E o meu amor É o tempo E sentir Hoje eu quero mais Quero adorar Em nossas vidas Quero viver Por nossa vida Pensa em ti Fica comigo Só mais um monte Que é estar junto Quero adorar Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Por toda a vida Pensa em ti 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 E te beijer Pensa em ti Re 한데 Antes de O que eu te lembro? Diga que você já me esqueceu E se machucando com o jeitinho Deixe que coração venha a ser Diga que meu câncer vou partir Mas não se esqueça que você vem ver no dia Diga que o jantar não tem Diga que meu bem comece Eu gosto a manta molada É nossa carreira E eu gosto a manta molada Diga que meu bem comece Diga que você já me esqueceu Diga que meu bem comece Diga que meu bem comece Obrigado.